Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, Gabigol! Na hora, boa! Na hora, sagrado! Hoje é diferente, hoje cabe até um churrasquinho, né? É! Tá chegando o balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, combinado no sacado, a partir de agora, Jequichão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com atualização em tempo real, notícia atualizada, informação, entretenimento, na pegada do BG, com assinatura da pioneira, vem! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Eu estou aqui, Márcio, não quer ver só? Põe a voz do Edinho falando, este é Nicomedes Felício. Com vocês, Nicomedes Felício. Exatamente! Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo! Atualizar o livro, Quinta-feira! É, mas estava escrito aqui, quinta-feira, tá? Estava escrito quinta-feira, Lamonier! 27 de junho! É! Alô, edição! E eu estou aqui, dando abertura, falei, gente, parece que eu falei que ontem era quinta, hoje não seria sexta? Eu pensei, né? Vai que o papai do céu resetou tudo que eu fiz ontem, começou uma nova oportunidade, né? Um novo dia! Eu vi ele mudando aí, ó, sexta-feira, 28 de junho! Mostra aqui, Nike, para o povo de casa ver aqui, ó! Está escrito aqui, se inscreve aqui para mim, olha aqui, olha aqui! Olha aqui, mostra aqui! Mostra aqui! Mostra aqui! Ah, não conseguiu mostrar, não? Não conseguiu mostrar, não? Ele não mostrou! Ele descreve para mim aqui, olha lá! Estava quinta-feira, 27 de junho! Eu posso confiar que é sexta-feira? Posso? Sexta-feira, tá certo? Sexta-feira, 28 de junho de 2024! E o BG já está no ar! Com imagens ao vivasso da nossa supercâmara no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro Santa Rita! Nós amamos esse bairro! Bairro Santa Rita! É, e é o tabazão desse bairro! Nosso Deus! Olha lá! E a pista do aeroporto lá, Lamonier, ó! Olha, Lamonier, vamos viajar? Hã? Olha o CIC vai pagar! Você tem um cartão que cospe fogo, rapaz! Viva o Santa Rita! Viva o Distrito Industrial que está aí também! Alô, turma da lancheira! Alô, Daniel! Alô, Isaac! Estou esperando vocês anunciarem aqui! Ué, vocês já mudaram? É! Agora não é Santa Rita mais, não! Agora é a imagem ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116 ao fundo, a Bituruna em Governador Valadares. A Pedra Negra, a temperatura pode chegar a 33 graus, umidade relativa do ar varia entre 41 e 92%. O centro é a sexta-feira de verdade, tá? Hoje é que dia, Gabigol? Hoje é sexta-feira! 28 de junho de 2024! Vem comigo porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio, ó!